Fala pessoal! Certamente vocês já ouviram a famosa frase do Tony Robbins É na hora da decisão que você traça o seu destino E hoje você acompanha com a gente mais uma grande decisão que mudou o destino não somente desse casal Mas também de milhares de outras pessoas que confiaram neles e na empresa na qual eles atuam hoje Eu falo do Aprijo Jorge e da Rita Lima Nossos queridos amigos decidiram sair da Raco há seis meses Na ocasião foram criticados, pois sabemos, mudar de empresa nunca é fácil E a consequência dessa decisão em números são 17.930 cadastros 1 Imperial Black Diamond 1 Crown Black Diamond 2 Black Diamonds Vários Reds Blue Diamonds E uma legião de diamantes Esmeraldas, Rubis, Safiras e Elites Aquela decisão que foi tomada há seis meses Está transformando a vida de muita gente Gente que implorava por uma oportunidade para ganhar uma renda extra Ou extraordinária Hoje Aprijo e Rita contam com um bônus acima de seis dígitos E uma pontuação de quase seis milhões de pontos O casal comemora muito as novas conquistas Mas a vida é uma caixinha de surpresas Aprijo foi surpreendido com o desafio na saúde e teve que se internar e se cuidar para poder retornar ainda mais forte O time de Aprijo e Rita permaneceu ainda mais unido nesse momento desafiador em que Aprijo precisa das preces E do carinho dessas pessoas que responderam com gratidão por aquela decisão transformadora A chuva de graduados é o melhor presente que Aprijo poderia receber neste mês de junho Enquanto ele se cuidava, a sua equipe não parou E falta bem pouco para o casal atingir o tão sonhado nível de Crown Black Diamond Desejamos melhoras ao amigo Aprijo Que em breve estará 100% para voltar e espalhar a grande oportunidade Maravilhas da Terra E breve a gente volta com mais novidades e notícias do nosso mercado Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal Beijo do News